O Lacerdão será palco nesta quinta-feira de mais um clássico matuto. Dessa vez, um dos mais importantes da história recente do confronto entre as equipes. É que como Central e Porto estrearam empatando na terceira fase, quem vencer vai dar um passo largo na luta pelo acesso, como destaca o técnico da patativa, Betinho. O clássico nesse momento, eu imagino que seja a melhor coisa para o atleta. Porque o atleta se motiva sozinho, ele se concentra mais, porque sabe da responsabilidade, o que um clássico representa, quando você vence e quando você perde. Como você frisou, um clássico decisivo, com objetivo de acesso. Então, nós estamos tranquilos, bem conscientes do que esse jogo representa. Esperamos ter o nosso torcedor presente para fazer aquela corrente, aquela força da arquibancada. Porque em alguns momentos, os nossos atletas vão estar cansados, e o nosso torcedor tem que ser o diferente agora. Na primeira fase, aqui mesmo, no Acerdão, após um período de seis anos sem o confronto, a patativa levou a melhor e venceu por 2 a 0, aumentando o tabu para cima do Porto, que não sabe o que é vencer o rival há mais de 11 anos. Para o zagueiro Pedrão do Porto, uma motivação a mais para o duelo na casa do adversário. Quando se trata de clássico, todo mundo quer ganhar, né? Clássico é um jogo importante, principalmente na fase que está, né? Todo mundo em busca do acesso. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, e eu confio na nossa equipe, iremos fazer um grande jogo lá dentro. Nesse recorte, são dez derrotas do Gavião e três empates. Retrospecto que o atacante Cezinha, do Central, espera manter favorável a patativa com o apoio da torcida. A gente sabe que a nossa responsabilidade é a busca pelo acesso, e independente de ser clássico ou não, a gente sabe do compromisso que a gente tem que vencer dentro de casa para dar um grande passo aí em busca do acesso. E não vai ser diferente a gente ter mostrado isso durante a competição. Para o técnico do Porto, Alexandre Lima, um bom resultado no clássico pode ser um divisor de águas na competição. Dois times da cidade, né? Disputando uma vaga aí para o acesso. É um jogo difícil, um jogo difícil para as duas equipes. A gente tem muita equipe do Central, mas vamos buscar o nosso jogo que seja positivo. Expectativa positiva para o volante Henrique Silva, do Central, que espera contar com a presença da torcida em peso nesse clássico decisivo. A nossa torcida é muito importante, contamos com a presença deles, para que todos juntos aqui a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é uma grande vitória. E é assim que Patativa e Gavião vão duelar para sabermos quem vai voar mais alto na Série A2.